Conheça antes de falar. Essa é a mensagem da Palavra de Fogo de hoje e o conselho que a Palavra de Deus dá a mim e a você. Muitas vezes a gente tem a tentação de falar sobre pessoas, sobre determinado assunto, sem conhecer antes, sem ter feito experiência. Mas não é somente sobre isso que a Palavra de Deus está falando para nós. O sábio Sirácida está ensinando para o seu filho algo muito importante. Ele está dizendo o seguinte, tome cuidado com as pessoas. As pessoas são provadas pelo modo como elas falam, pelo jeito, pela língua. E muitas vezes a gente tem relacionamentos que nós estamos há muito tempo e vivenciando até situações abusivas, em amizades, em relacionamento amoroso, onde a pessoa com a sua Palavra é capaz de destruir a gente. A Palavra está em Eclesiástico, capítulo 27, e ela diz assim, Veja, olha o que diz a Palavra. É muito sério isso. Hoje em dia, para conhecer amigos de verdade, nós temos que começar a perceber no modo como essas pessoas conversam. As rodas de conversa, muitas vezes, manifestam o verdadeiro sentido do coração da pessoa. E aqui o Evangelho e a Palavra do dia não estão dizendo para você ser uma pessoa desconfiada, mas ela está dizendo, tome atenção com quem você partilha os sonhos e também o teu coração. Porque a pessoa que fala muito, a pessoa que fala mal do outro, ou a pessoa que não bem diz, a pessoa que não sabe ficar quieta, que não sabe guardar segredo, ela é muito perigosa. Ela pode destruir lares e destruir também fundamentos. E aqui a gente está aprendendo algo muito poderoso sobre isso, sobre relacionamento verdadeiro. É o fruto que a gente vai ver, que a gente conhece em relação àquela pessoa, sabe? Aquele falastrão, aquela pessoa que fala, que diz que, ah, eu isso, aquilo outro. Veja o fruto da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela é rodeada por amigos? Essa pessoa tem trazido realmente verdadeira conversão ao teu coração? E também acrescentado a algo? Ou você tem somente feito a ela uma amizade de conveniência? Ele está explicando para o seu filho o seguinte, esteja atento. Olhe para o fruto da árvore, preste atenção no que falam, porque é aqui que você vai encontrar a verdadeira prova. E eu quero pedir a Deus hoje, para que Ele possa nos livrar de amizades, de relacionamentos que não dão fruto algum, que somente suga as nossas energias. Tenho certeza que você tem passado ou já passou por situações assim. Então que o Senhor possa te dar pessoas verdadeiras, pessoas que quando falam, quando entregam algo, é para o nosso edificar e não para nos rebaixar. Que você seja livre, então, de todo e qualquer relacionamento abusivo, relacionamento que não te traz e acrescenta nada. Que Jesus te dê amigos de verdade. Que o Senhor conceda a você a graça de ter o tesouro da amizade e do relacionamento sincero e verdadeiro. Compartilhe essa mensagem, deixe seu like, mande essa mensagem para todas as pessoas que você ama, porque é aqui, essa mensagem pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe.